Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando ônibus da escola, sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Vou ser marina má E sabe o príncipe virou chato E vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço adeus com um pouco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Bobera é não viver a realidade Eu ainda tenho uma tarde inteira Voando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço adeus com um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta e não aprendi a amar Mudo uma planta de lugar Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque Mudo uma planta de lugar E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço adeus com um pouco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha